Os sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora Quando eu esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era validosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa De hoje E hoje no umbigo já dormia E hoje no umbigo já dormia até no chão Nosso amor já dormia até no chão Nosso amor já foi bonito Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela gata E você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu E você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu Dizia a tal carta, que você não me amava, e tinha que partir Ia embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você Não vou resistir, não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo, que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos, foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão lindos É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho pra alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim pra você Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de viver É que meu tempo é tão lindos É que meu tempo é tão curto, meu bem É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu ganho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Não sei porquê esse instante te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei que você Eu sei de tudo com quem andas, aonde vão Mas eu que esgarço o meu ciúme mesmo assim Desse jeito eu vou trazer você pra mim Me compreende E feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Por quantas vezes me dá raiva te querer? É concordar comigo e você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Faltar coragem pra dizer que não me pode Nós somos cúmplices, nós somos nossos padrões No mesmo instante que teu corpo toca o ventre Não existe nem o centro menor Só o amor que por engano acontece É só assim Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer? Em concordar com tudo que você faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que não me dá raiva te querer? Falta coragem pra dizer que não me dá raiva te querer? Que não me dá raiva te querer? Que não me dá raiva te querer? Tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Para dizer que não me dá raiva te querer? Pararara Já falei pra você, esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarque comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embarque comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos deixar agora Eu te convido Venha passar comigo Esse fim de semana Eu conheço um lugar ideal Feito para quem ama Escondidos De toda essa gente Com a alma De um adolescente Vou te dar Tantas coisas bonitas Guardadas em mim Eu te prometo Começamos na sexta Uma noite bem nova Brindaremos O primeiro champanhe Com um beijo na boca E depois Que eu te der minha vida Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama Eu te prometo Começamos na sexta Começamos na sexta Uma noite bem louca E também daremos O primeiro champanhe Com um beijo na boca E depois E depois Que eu te der minha vida Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama E depois E depois Eu te der minha vida Eu te der minha vida Eu te der minha vida Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não sou bem assim Não, eu não posso aceitar E estou só Não, eu não posso aceitar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Não, eu não tem que ser ruim 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 Com novas gargantas sofrendo bastante Pensando em você Com o peito viramente vazio Chamando você É você que foi embora Dizendo que adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que mora dentro de amor Não pode me ficar Parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, não posso aceitar Se o amor seja assim Eu estou te amando Peço que não me esqueça Quando ela apareça Não estou bem assim Não, não posso aceitar que se ama 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 Amém. Amém. De repente você me olhou nos olhos e na emoção de um beijo me fez acreditar que era muito mais que um desejo e de manhã você fez isso pra mim. Amém. 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 Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que saiba de tudo, bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que saiba de tudo, bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que saiba de tudo, bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas E ai, não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Amanheceu Cansei de te esperar aqui Passei tão mal Rolei na cama e não dormi Não te imaginei Batendo a porta que usava Pois só ouvi Batidas no meu coração Adormeci Tentando em sonho te encontrar Logo acordei E o tempo não queria mais passar Só assim As minhas coisas sem você Só no que não vem Nas minhas coisas sem você Só assim Meus dias sem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chacar Meus dias sem nem o prazer E as minhas coisas sem você Amanheceu Levanta e saiba por aí Por onde eu for Eu vou tentar te descobrir Eu vou tentar te descobrir Pelo que der A gente nunca vai ter fim Vou te levar De volta de uma vez pra mim Quero pra nós De qualquer jeito a solução Cuida de mim Me tira de uma vez Dessa prisão São assim As minhas coisas sem você São assim Um sono que não vem Nas minhas coisas sem você São assim Meus dias sem nem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias sem nem o prazer E as minhas coisas sem você E as minhas noites sem você Sou do que não vem Sou do que não vem Nas minhas coisas sem você São assim Meus dias sem nem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias sem nem o que fazer Meus dias sem nem o que fazer E as minhas coisas sem você São assim As minhas coisas sem você Se alguém quer saber Minha história é curta Gravada na pedra Na água e no céu Perdi meu amor Uma vereda brusca Entre o som e a fúria Da imensa papel Só quero dizer Com a palavra extinta Meu verso não minta Se ela não voltar Se eu berrar sem sofrer Todo mundo escuta A voz do silêncio Me ensina a cantar Quem sabe canta E tudo passa Na praça vazia Eu te vi passar Procuro esquecer Nossas vidas juntas Só tenho palavras Pra dizer Pra dizer Não vá Só quero dizer Com a palavra extinta Com a palavra extinta E tudo passa E tudo passa E tudo passa E tudo passa Perdi meu amor Amém.